É que eu queria muito ela, ela não me dava atenção Pedir tudo por ela pra manter uma relação Hoje nós nem conversamos Eu deixo de dizer na toa que eu me joguei pra uma tela Foi que eu me joguei pra uma tela Eu me joguei pra uma tela Foi que eu me joguei pra uma tela No bailão ela com o po-po-zão, no chão E o po-po-zão no chão, e o po-po-zão no chão No bailão ela com o po-po-zão no chão E o po-po-zão no chão, e o po-po-zão no chão